Abra o seu coração Para as coisas que vou cantar Já trabalhei pelo mundo Ouvi muitos absurdos Que a segurança não ia mudar Até eu entrar na CBA Aprendi que a segurança Está em primeiro lugar Então comecei a enxergar Que existe risco em tudo Em qualquer tarefa ou lugar Para iniciar os trabalhos Eu tenho que avaliar APR fiz um monte Ferramentas já chequei Equipamento bloqueei Fiz um isolamento que impeça Qualquer pessoa que quisesse Por alguma necessidade Ter que passar nessa área Onde o responsável sou eu Já vi gente mundo afora Se arriscar sem reclamar Pois tinha que entregar A tarefa tinha data E hora para encerrar Na cabeça da liderança Produção em primeiro lugar Mas aqui na CBA Não tem margem pra errar Segurança em primeiro lugar Com meu comportamento seguro Chegar na CBA do futuro E acidente zero alcançar APR fiz um monte Ferramentas já chequei Equipamento bloqueei Equipamento isolamento que impeça Qualquer pessoa que quisesse Por alguma necessidade Ter que passar nessa área Onde o responsável sou eu Se você não concordar Não posso lhe obrigar Mas posso lhe aconselhar Junte suas ferramentas Coloque tudo na sacola E vá trabalhar em outro lugar LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL